Vou mostrar pra vocês como fixar uma barra roscada Ela é vendida em metros Assim Barra roscada Pra embutir ela dentro da madeira Então vamos fazer o seguinte Vamos prender a caixa Que eu quero colocar uma tampa nela aqui E ela vai abrir assim a tampa Esse aqui é o eucalipto salígdo mais macio Todas essas caixas tem esses rasgos aqui Porque eles são pra entrar aqui Ele vai entrando assim Vou botar aqui assim Lá no outro Tem uma folguinha pra não trancar E é isso aí Vamos mostrar como é que eu prendo aqui Aqui eu já prendi na banca Barra roscada tem 6mm Eu fiz um furo de 5mm E na lateral eu fiz um furo de 6mm Ponto 3mm Uma coisa assim Pra ele passar tranquilo O que que eu vou fazer pra mim conseguir colocar ele Eu vou fazer Colocar duas porcas agora Uma porca contra a outra Tá Aí eu venho aqui na morsa Coloco uma Duas porcas ó E eu seguro a de baixo com alicate E a de cima eu Uso a chave pra mim prender uma contra a outra Uma mão vai pra cá E essa mão vai pra cá Assim vai ser feito Aí elas vão me prender Porque se eu rosquear essa Barra lá dentro só com um alicate Eu vou estragar toda a rosca E como é que eu vou prender daí a porca Borboleta na ponta Entendeu? Beleza já estamos chumbando aqui ó A peça Lá embaixo claro agora Ela tá assim né Mas depois eu boto ela na posição aqui Eu tô chumbando ela São as duas As duas porcas aí Vamos chumbar aqui E ela entra bem tranquila Tá instalada então a borboleta ó Na tampa aqui E tá isso aí Daí tu desrosquei ela aqui Deixa eu segurar com uma mão aqui E pega e fecha né Tranquilo Levanta E aperta E aperta aqui né Então é isso aí pessoal Vamos instalar a barra Chumbar ela dentro da Da madeira pra tu Prender com borboleta Beleza? Curte, compartilha, comenta Dá um likezinho Se inscreve no canal aí Eu sempre apresento várias, várias coisas Carros, madeiras, marcenaria Curiosidades Tranquilo Valeu